No capítulo 24, lemos a continuação das regras específicas da aliança de Deus com o povo. Especificamente neste capítulo, encontramos as leis acerca do divórcio e de caráter humanitário. Os versículos iniciais falam do termo do divórcio, que servia unicamente como proteção para as mulheres, caso alguma recebesse acusação de adultério. Esse termo evidenciava que ela havia sido dispensada do casamento por outro motivo. Além do mais, de maneira enfática, o versículo 4 deixa claro que o marido que separou de sua esposa não poderia se desposar com ela novamente. Posteriormente, a partir do versículo 5, vemos as leis de caráter humanitário. Sobre esses versículos, a Bíblia de Estudo Chet comenta o seguinte, a chave dessas leis é a compaixão posta em prática, o amor de Deus refletido no comportamento humano. Amigos, sabe-se que o casamento é uma instituição sagrada de Deus. Quando foi criada? Foi criada no Éden. Iniciou-se com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Em Malaquias 2,16, vemos a opinião de Deus sobre o divórcio. Diz assim, Em Mateus 19,8, Jesus disse, Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. A dureza do coração do povo fez com que eles chegassem a condições espirituais precárias. Tanto Deus quanto Moisés abominavam o divórcio. O divórcio é consequência direta da falta de relacionamento do povo com Deus. Por mais que o povo houvesse se esquecido do Senhor, encontramos um Deus extremamente amoroso. As leis de caráter humanitário visavam primariamente zelar pelo bem-estar das pessoas. Com a finalidade de diminuir o sofrimento e trazer esperança, O nosso Deus misericordioso trouxe luz para a vida dos destituídos de bens e também para a vida dos angustiados. Em sua justiça, Deus visava dar dignidade a todas as pessoas. No versículo 14, a expressão inicial, Não oprimirás o jornaleiro pobre necessitado se aplicava aos trabalhadores que diariamente necessitavam do seu dinheiro. O versículo 15 nos dá um vislumbre maior dessa ideia. A fidelidade no pagamento de um salário era um ato divino e possuía a mesma importância, quase que da observância do sábado e a devolução do dízimo. Era um ato de justiça, não era um ato de caridade. Amigos, tudo isso nos mostra que necessitamos de relacionamento íntimo com Deus. A aliança que selamos com Ele jamais deve ser quebrada. Temos um Senhor amoroso que zela pelo nosso bem-estar. O seu objetivo é diminuir o nosso sofrimento e nos trazer paz e esperança. O que você acha de se comprometer hoje a passar mais tempo diariamente com Ele? Porque dessa forma, poderemos ter melhor relacionamento com o nosso próximo, de mais respeito e bondade. Que Deus abençoe você nesse dia. Um abraço. O que você acha de se comprometer? Amém.